Olha, o prefeito da capital, Jean Loureiro, fez um balanço desses 180 dias em que está à frente da administração de Florianópolis. Desde a posse, a prioridade é tirar as contas da cidade do Vermelho. Uma situação causada, em boa parte, pelas dívidas que foram herdadas da gestão anterior. Há seis meses, o déficit nas contas da prefeitura da capital era de 70 milhões de reais. Além disso, os salários atrasados do funcionalismo somavam mais 135 milhões. E a folha já comprometia 58% da arrecadação, enquanto o limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal é de 54%. O que deve complicar a aprovação das contas da administração anterior. O gestor pode responder perante o tribunal de contas e tomar uma sanção administrativa por isso. O desafio é colocar as contas em dia, cortar gastos em tempos de queda na arrecadação. As medidas implantadas pela prefeitura da capital desde janeiro do ano passado já geraram uma economia de cerca de 100 milhões de reais aos cofres públicos. Medidas como a redução no número de cargos comissionados e de funções gratificadas. Além disso, o poder público também implantou um sistema mais rígido de controle de gastos, estimulou a arrecadação de impostos e agora negocia cada contrato em atraso com fornecedores e prestadores de serviço. Qualquer gasto de qualquer secretaria tem que ter autorização prévia. E a autorização é só para o essencial mesmo. A prefeitura diz que o resultado dessa força-tarefa já é visível. Das 14 maiores obras do município, que estavam paradas, 10 já foram retomadas. O comprometimento da folha já baixou para 53% da arrecadação. A próxima etapa é pagar os 663 milhões de reais em dívidas que vencem ainda este ano. Nossa prioridade é ter a condição de pagar o salário dos servidores em dia. A partir de agora é priorizar investimentos que são necessários em Florianópolis. E permitir uma renegociação com essas dívidas, trabalhando em médio prazo para que possam ser atendidas. Essa situação não é nenhuma exclusividade da capital catarinense, não. A maioria dos municípios passam por essa falta de recursos e por adequações nos seus orçamentos.